Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuários nos Costeiros. Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a aplicação da equação do transporte de massa para estuários. Então vamos dar uma ideia geral sobre a equação do transporte de massa, sua aplicação em casos unidimensionais, que são os casos mais aplicados para estuários. Vamos lá! Eu vou começar fazendo uma revisão geral do que a gente já viu e para situar a gente no tema. Também vou falar um pouco sobre a introdução, sobre essa temática, sobre o transporte de massa, que é a sua aplicação em problemas relacionados à qualidade de água. Vou apresentar para vocês a equação do transporte e os casos específicos, bidimensional e unidimensional, que são os casos mais aplicados para estuários, para problemas ambientais em estuários. Vamos lá então! Bom, o processo de transporte no sistema depende, obviamente, da representação adequada das equações matemáticas que representam esses processos de transporte. Mas, antes de tudo, o transporte depende do campo de velocidades. Então, o campo de velocidades na região estuarina vai, então, governar os processos de transporte de massa de diferentes substâncias. Por exemplo, o calor, que está relacionado à temperatura, o transporte de DBO, o transporte de sedimentos, o transporte de oxigênio dissolvido, o transporte de salinidade. Então, todas essas substâncias que estão dissolvidas ou de forma particulada na água, elas vão ser transportadas em função de um campo de velocidades. Então, por isso que as aulas anteriores que a gente viu sobre hidrodinâmica em estuários é muito importante. São aulas bem importantes porque, a partir desse conhecimento, a gente vai, então, representar de forma adequada o transporte de massa em estuários. Mas, tendo, então, a equação do transporte de massa, a gente usa, então, métodos numéricos para resolver essas equações e, através de um modelo computacional, utilizando algum programa de computador ou algum modelo já pronto, existente, a gente resolve, então, e determina o campo de concentrações. Vocês estão vendo aí uma representação da distribuição de salinidade nesse estuário. Então, a representação computacional desse campo, dessa distribuição espacial da substância, de uma substância que é a salinidade. As áreas mais escuras são as áreas com maiores concentrações. Então, a gente vê maiores concentrações na foz do estuário, na embocadura, que é a interface entre o estuário e a região costeira. E as zonas mais claras são regiões onde a concentração de salinidade é menor e que é exatamente, né, perto ali da foz dos rios afluentes. Então, a gente vê menores concentrações. A água ali tem características mais de água doce do que água saloura. Bom, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, então, é fornecer todo o arcabouço conceitual e também matemático para fazer a representação desses processos de distribuição tanto no espaço como no tempo do transporte de massa de substâncias que estão dissolvidas ou particuladas na água. Vamos lá, então. A gente vai focar, então, na aula de hoje, em um processo físico, que é o transporte de massa de substâncias. E, no conteúdo seguinte, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação desse problema em processos específicos ambientais, como, por exemplo, a nitrificação, que está relacionada ao nitrogênio, a reeração, que está relacionada ao oxigênio dissolvido, a assimilação de nutrientes, que está relacionada, por exemplo, à produção primária. Então, é muito importante o conhecimento do transporte de massa. Por quê? Porque vai ser a base de todas as representações de processos ambientais, representações matemáticas, desses processos ambientais, químicos e biológicos. A gente usa como base a equação do transporte. Bom, a equação do transporte é baseada praticamente em dois processos físicos. O processo de advecção, que é esse processo aqui, que é o transporte de massa de um lugar para o outro, através de um campo de velocidades. Então, em função daquele campo de velocidades, eu tenho o transporte advectivo, que é esse aqui que vocês estão vendo, da esquerda para a direita. Essa pluma de substância sendo transportada sem perder a sua concentração ou sua forma. Nesse caso, a gente diz que é uma advecção pura. Uma advecção pura onde a gente não teve diluição de substância nesse transporte, certo? E também não teve mudança da forma, do poluente, certo? Então, essa é a advecção pura. Essa advecção, ela só ocorre em função se o campo de velocidades é um campo de velocidades uniforme. Então, eu preciso percorrer a mesma distância com um campo de velocidades uniforme para que eu tenha garantido a advecção, o processo de advecção pura. Ou seja, a concentração não vai diminuir e também não vai acontecer mudança da forma desse poluente. Bom, a difusão é um processo também físico que ocorre em função da diferença de concentração entre o soluto e o solvente. O soluto é a substância, né? A substância que você está analisando. O solvente, no caso, para a gente, é a água. Então, a gente vai... Toda substância, ela vai ter uma difusão. Por quê? Porque aquela substância, ela tem uma concentração e é diferente da concentração na água. Então, simplesmente por essa diferença de concentração do meio, né? Do meio e a própria substância vai acontecer esse processo de difusão. Então, que é... Nesse processo, eu não preciso ter circulação da água. Ou seja, eu não preciso ter um campo de velocidade para que isso aconteça. Então, ao longo do tempo, em função dessas diferenças de concentração, o que é que vai acontecer? E as concentrações, elas vão diminuindo, né? E esse poluente, ele vai se espalhando em relação ao seu centro de gravidade. Então, tem uma posição no espaço e aí a tendência é que esse poluente, ele vá se diluindo, né? Em relação ao seu centro de gravidade. Esse é o processo de difusão. Tá. Beleza. Existe uma lei de difusão, que é a lei de Fick. Essa lei de Fick determina, né? Como que vai acontecer essa difusão e ela depende de um coeficiente de difusão, esse D que vocês estão vendo aí, e também da diferença de concentração entre o soluto e o solvente. Muito bem. Então, eu tenho esses dois termos, que é o coeficiente de difusão e essa diferença em relação a uma direção, a diferença de concentração da substância em relação a uma direção. Obviamente, essa lei, ela poderia ser também aplicada para outras direções, na direção Y e na direção Z também. Então, com esses termos, eu tenho aqui o fluxo de massa daquela substância por difusão em uma determinada direção vai ser proporcional à multiplicação desses dois termos, que é o coeficiente de difusão e esse gradiente de concentração em uma determinada direção. Muito bem. O que seria a dispersão? A dispersão seria uma difusão em movimento em função de um campo de velocidades que está acontecendo. Então, a substância vai ser transportada e à medida que ela vai sendo transportada vai acontecer o processo de difusão nesse transporte no tempo. Então, a substância ela vai se espalhar em relação ao seu centro de gravidade e a dispersão ela vai aumentar em função de um campo de velocidades. Então, se o campo de velocidades fosse uniforme ia acontecer esse transporte de massa com a difusão ou seja, aquele espalhamento só da substância em relação ao seu centro de gravidade. Mas, como existe como pode existir um campo de velocidades não uniforme vai acontecer o cisalhamento devido a esse campo que não é uniforme vai acontecer o cisalhamento em diferentes camadas e esse cisalhamento ele amplia amplifica então essa essa diluição da pluma dessa substância certo? Então, as concentrações vão começar a diminuir e esse poluente ele vai se espalhar mais em relação ao seu centro de gravidade. Muito bem. E daí a gente trabalha com um coeficiente de dispersão porque como a gente está fazendo análise do transporte de massa considerando um campo de escoamento um campo de velocidades então ao invés da difusão pura que não vai existir só existiria se o campo de velocidades fosse nulo mas não é o caso então a gente trabalha ao invés da difusão a gente trabalha com a dispersão porque a dispersão ele já inclui esse processo da difusão também nesse nesse problema a lei de dispersão ela é similar a lei de difusão vai depender de um coeficiente chamado coeficiente de dispersão que é esse E certo multiplicado pelo gradiente de concentração em uma determinada direção só que esse E não depende só da substância certo ele depende também do campo de velocidades por exemplo como vocês estão vendo aqui um exemplo para calcular o coeficiente de dispersão em problemas de transporte de massa considerando só o transporte de massa longitudinal em uma direção então a gente observa que vai depender tanto de características de escoamento como a velocidade e também a velocidade de cisalhamento aqui embaixo como também de características geométricas como por exemplo a profundidade do canal e a largura do canal também então é um coeficiente que ele depende da velocidade ele não é uma constante o coeficiente de difusão ele aí depende da substância depende da substância o coeficiente de dispersão ele não só depende da substância mas depende também de características do escoamento e geométricas bom para a gente chegar então na equação de transporte de massa é bem simples a gente só faz um balanço de massa através de um volume de controle infinitesimal com dimensões dx dy e dz bom como é que é feito isso então pela lei da conservação os fluxos de massa que atravessam esse volume de controle vai ser equivalente a variação de massa dentro desse volume de controle em um intervalo de tempo essa variação de massa nesse volume de controle é muito simples de estabelecer como é que essa variação de massa é a variação que é o dm dt mas quem é o m a massa a massa é dado pelo volume do volume de controle vezes a concentração da substância então a massa da substância que está dentro desse volume de controle infinitesimal é dado pelo volume vezes a concentração dessa substância então é bem simples então isso equivale ao dm dt a variação de massa no tempo só que escrito em termos de concentração que é o que a gente quer que a gente quer exatamente trabalhar em termos de concentração bom e os fluxos como é que eu posso então estabelecer matematicamente os fluxos de massa então eu tenho esses dois processos o processo de advecção é um fluxo por advecção e o processo do fluxo por dispersão então eu vou fazer essa análise do fluxo de massa por esses dois processos de dispersão e advecção na advecção pura eu tenho o transporte de massa em função do campo de velocidades como eu falei para vocês então preciso do conhecimento do vetor velocidade então a velocidade multiplicado pela área vezes a concentração vai dar então a taxa de massa que atravessa uma face uma face de entrada por advecção exatamente por esse processo de advecção e a dispersão o fluxo de massa pelo processo de dispersão vai ser dado então pelo coeficiente de dispersão vezes o gradito da concentração em x vezes a área da face imagine que eu estou fazendo uma análise de um balanço na direção x então eu tenho a face da esquerda e tenho a face da direita então na face da esquerda eu tenho essas quantidades de massa da substância que atravessam a face da esquerda por advecção e por dispersão na face da direita na face oposta a gente pode fazer uma estimativa desse fluxo de massa dessa substância a partir do fluxo de massa da face esquerda então usando um artifício matemático que é a série de Taylor um método matemático que é a série de Taylor e a série de Taylor diz o seguinte que o valor desse fluxo de massa na face da direita vai ser igual ao valor do fluxo de massa na esquerda mais um diferencial um diferencial que é exatamente o que aconteceu entre a face da esquerda e a face da direita então no processo advectivo eu tenho o fluxo de massa na esquerda mais esse incremento que aconteceu um fluxo de massa que aconteceu entre a face da esquerda e a face da direita a mesma coisa para o processo de dispersão o fluxo de dispersão na face da direita vai ser o fluxo na face da esquerda mais um incremento desse fluxo na direção X. Então, pelo balanço de massa, o que a gente faz? A gente avalia o fluxo de massa que sai menos o fluxo de massa que entra. Então, pelo processo de dispersão, eu tenho que o fluxo de massa que sai é esse termo, que a gente viu no slide anterior, menos o fluxo de massa que entra, que é na face da esquerda. Então, quando a gente subtrai o que sai menos o que entra, o que acontece? Esse termo aqui é igual, só que de sinal oposto, então ele vai cair e só vai sobrar o termo diferencial. Esse termo diferencial aqui, tanto na dispersão como na advecção também. Esse termo aqui que não é o diferencial, ele é igual aqui, só que de sinal oposto. Ele vai cair e vai sobrar esse termo aqui, que é o termo diferencial. Então, aqui eu obtive o fluxo resultante de advecção e de dispersão na direção X. Então, se eu somo o de advecção e o de dispersão, eu tenho o fluxo resultante de massa na direção X. E isso a gente pode fazer uma analogia também para outras direções, na direção Y e na direção Z. Se a gente faz de forma análoga, a gente obtém também os fluxos de dispersão e advecção na direção Y e na direção Z. Então, quando a gente coloca todos esses termos em uma única equação, a gente chega então na equação de transporte de massa, que é essa que vocês estão vendo. Ou seja, já escrito em termos só de concentração e uma coisa que vocês, não sei se vocês perceberam, mas os termos DX, DY e Z, eles não aparecem mais. Mas por quê? Porque esses termos são termos comuns, tanto no termo de variação de massa, no controle, como nos termos de advecção e também nos termos de difusão. Então, como o DX, DY e Z, ele aparece em todos os termos, ele pode ser simplificado, porque ele é uma constante. É o volume, exatamente, daquele elemento diferencial de dimensões DX, DY e Z. Muito bem, então, a gente tem essa equação geral, onde esse primeiro termo equivale à variação de massa no tempo, a variação de massa por unidade de volume. Esse primeiro termo aqui, esses termos aqui, esses três termos com relação a uma primeira derivada, equivalem aos termos de advecção, certo? E esses termos aqui que ficaram do lado direito da equação equivalem aos termos de dispersão, fluxo de dispersão. Muito bem, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar, então, essa equação para aplicações em estuários. Bom, se a gente considera, então, o escoamento permanente, o que é que é o escoamento permanente? O escoamento permanente é aquele que não muda ao longo do tempo. Existe essa situação em aplicações em estuários? É muito difícil, mas, se você considera que o teu objeto de análise é exatamente em ciclos de maré, então, a gente pode considerar que nessa situação é uma situação quase permanente. Por quê? Porque numa maré enchente vai ter transporte de massa do oceano para o continente. E numa maré vazante é o inverso, do continente para o oceano. Mas, num ciclo de maré, se a gente fizer a integração exatamente no período do ciclo de maré, o que é que vai acontecer? Aquela substância vai sair de um ponto, ela vai entrar no estuário, e, quando ela voltar, ela vai voltar praticamente para o mesmo ponto. Então, essa é uma situação de regime quase permanente, onde a gente pode aplicar, né? Quando a gente considera que o meu Δt, que é o meu, exatamente, o meu intervalo de tempo de análise, quando a gente considera que esse intervalo de tempo de análise equivale a um ciclo de maré, a gente tem uma situação quase permanente, e aí a gente pode aplicar essa simplificação, considerar que não existe tanta variação das concentrações no tempo, então essas variações vão acontecer mais, são mais significativas ao longo do espaço. E aí, considerando, então, que o escoamento permanente, ou quase permanente, esse termo aqui, em relação ao tempo, vai para zero, então, sobram apenas os termos de advecção e os termos de dispersão. Quando a gente considera o escoamento bidimensional, então não vai ter transporte de massa na direção Z, então a equação fica mais simplificada. Então, tanto o transporte por advecção como de dispersão podem ser simplificados. Quando a gente considera uma situação escoamento permanente bidimensional, então o termo de variação no tempo pode ser simplificado, e os termos de fluxo de advecção e de dispersão na direção Z também podem ser simplificados. E o caso mais simples é o caso unidimensional, que é esse caso aqui, escoamento não permanente e unidimensional, que é muito aplicado para os casos de estuário, para a gente fazer análise do transporte de massa, esses estuários que têm muita variação no sentido longitudinal, onde a largura vai aumentando na medida que eu vou me aproximando da embocadura, tanto a largura como a profundidade. Então, nessa situação, em estuários unidimensionais, a gente pode aplicar essa equação, onde a gente só tem a advecção em uma direção, a gente só tem dispersão em uma direção na direção X, e existe também a variação das concentrações daquela substância no tempo. Então, essa é uma situação muito recorrente de aplicação. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tenho uma concentração do poluente nessa forma aqui, ao longo do estuário, vamos dizer aqui que aqui é mais perto da Foz do Rio, e à medida que eu vou andando aqui ao longo do X, eu vou me aproximando aqui da embocadura, certo? Em T igual a zero, eu tenho uma pluma de poluentes com esse formato. Então, se eu aplico essa equação, o que vai acontecer? Essa pluma de poluente dessa substância vai ser transportada ao longo dessa direção X, e vai acontecer uma mudança da concentração também dessa pluma de poluente. Por quê? Porque eu tenho esse processo de dispersão ativo. Se esse processo de dispersão não fosse considerado, o que é que ia acontecer? Só a advecção. Então, essa forma desse poluente, ela ia ser transportada e a forma ia se manter de maneira íntegra. Ou seja, eu teria a mesma forma aqui para T igual a zero e para T igual a T, certo? Mas como eu considerei o processo de dispersão, vai acontecer um amortecimento das concentrações ao longo desse transporte na direção X. Olha aí, a situação onde o escoamento é permanente e a gente está considerando também só o escoamento umidimensional em uma direção. Então, escoamento permanente, a gente não tem variação no tempo, só tem variação no espaço, e aí a gente não teria como avaliar como as mudanças de concentração no tempo. Então, para T igual a zero e para T igual a T, eu teria a mesma resposta. Eu só consigo avaliar diferenças no espaço do meu poluente. Como é que ele está variando ao longo do espaço? Isso eu consigo avaliar, porque eu tenho tanto o termo de advecção como de dispersão ativos. E para fechar, uma simplificação a mais simples possível é onde eu tenho aqui só o processo de advecção, sem a difusão, e só considerando a variação no tempo, que é o escoamento não permanente. Então, nesse caso, eu vou ter transporte da pluma do poluente ao longo da direção X, no campo de velocidade da esquerda para a direita. Então, essa pluma do poluente vai se deslocar ao longo do X, mas não vai existir a perda de forma e das concentrações. Então, eu vou ter o mesmo formato dessa pluma, só que deslocado em relação ao espaço. Não vou ter amortecimento das concentrações, só vou ter deslocamento dessa pluma ao longo do espaço. Bom, era isso que eu queria mostrar nessa aula, e na aula que vem, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar esse equacionamento para, em casos, bidimensionais e unidimensionais em estuários. Então, não percam a próxima aula, assistam, vocês vão visualizar a aplicação em estuários. Até lá!